E aí pessoal, vou começar agora a primeira série de vídeos sobre a placa... Qual que é mesmo? Intel HD Graphic Family É uma placa que já vem integrada ao seu processador, né? O que eu saiba é isso. E aqui é um dos primeiros jogos que eu vejo ela rodar. Tá rodando nas configurações praticamente tudo no máximo. Elevado, elevado. Só o shader, que é no médio porque deve ser 2.0 e... Dá erro. Mas bem, ele tá rodando numa taxa de 30 fps, que pra mim é algo relativamente muito bom. Qualidade de vídeo também. Nossa. Ele chega a rodar 100 flaps numa faixa de 60. Sem problema nenhum. Mas... Fica aí com um pouco da gameplay dessa primeira parte. Espero que gostem. Ele manda! Nós chegamos ao passo a passo... Jockey! 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 Reloading! Reloading! This'll work. I'mma reload! Reloading! 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 O que é isso? 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 Eu vou te ajudar. O que é isso? 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 O que é isso?